E aí galera, seja bem-vindo ao canal Caçadores dos Gares Perdidos Olha aí galera, cemitério Jeiticena Esta aí é a sepultura da Izenita Barroso Quem conhece ela aí, vou estar colocando a foto dela aqui Vou falar um pouco sobre ela, fazer essa homenagem à Izenita Barroso Ela nasceu dia 4 de março de 1925 E ela faleceu dia 8 de março de 2015, aos 90 anos de idade Izenita Barroso, que foi uma cantora, foi uma atriz, uma instrumentista Foi uma bibliotrecária, uma flocorista Vou aproximar aqui para mostrar para vocês Foi uma professora, uma apresentadora de rádio e televisão E aqui se vai a homenagem à Izenita Barroso